O Instituto Rio Branco publicou o edital para dimensão à carreira de diplomata. As informações do concurso você acompanha nesta edição do emprego, que ainda traz detalhes sobre como fazer o registro profissional pela internet e sobre o aumento da procura por cursos de idiomas em Natal com vistas à Copa do Mundo de 2014.